Olha aí, a gente tá aqui saindo do hotel, a gente vai abastecer o carro agora e vai comprar água e soro, porque eu tô gripado, pra lavar o nariz. Aí depois a gente vai pro Snowland, né pai? Isso, Snowland. É isso aí. E vai ser muito divertido lá. Eu vou tocar na neve.